Agora olha só hein pessoal, me dá imagens do helicóptero lá em Formosa, helicóptero da Marinha, helicóptero que caiu hoje durante um treinamento militar lá na região de Formosa. Dois militares morreram, seis estão internados. Eu vou conversar agora com o Clóvis Barbosa, que é empresário e mecânico de helicópteros aqui no aeródromo de Goiânia. Boa noite seu Clóvis. Mas uma aeronave como essa, relativamente não, é uma aeronave nova né? Nova, modelo novo de última geração. O pessoal está descartando já uma questão ali, pode ser tudo né, parece que já está descartando talvez uma pane seca, porque parece que tinha ali coisas vestidas de combustível no local, será que uma pane seca pode ser descartada de cara assim? Com certeza pode ser descartada, porque essa aeronave ela pousa normalmente sem os motores. É mesmo? Sem os motores. Eu não sabia que helicóptero pousava sem motor não, claro, eu sou muito leigo nisso aí. Por que que um helicóptero como esse consegue pousar sem motor? Ok, as asas são rotativas e o que gera sustentação é a asa. Pelo fato de elas serem rotativas, diminui-se o passo da pá e ela plana e pousa em local restrito, inclusive. Não acredito em pane seca não. É uma aeronave muito segura né? Até muito utilizada também em ações aí de resgate. Não seria, digamos assim, uma aeronave de guerra em si? É uma aeronave de guerra de última geração, bastante empregada em resgate, principalmente em alto mar, regiões montanhosas. É uma máquina de guerra. É uma máquina de guerra, então. E olha só, é fabricação de que país? É da Airbus, França, a antiga é a Eurocopter. Ela cabe até quantas pessoas? Olha, a versão até para 24 passageiros combatentes, é claro. A versão VIP diminui aí para 12 passageiros. Era mais ou menos o que tinha ali pelo jeito, né? Algumas pessoas estão feridas e tudo. O senhor sabe o que seria ali que eles estariam fazendo? Que tipo de treinamento? Porque, né, o que pode ter acontecido? Marquinha, só uma pergunta que as investigações vão elucidar para a gente. Com certeza, é muito, digamos assim, rápido demais se emitir qualquer tipo de opinião. Mas, com certeza, ela estava fazendo manobras com o grupo de operações especiais da Marinha, que são os soldados da nossa elite militar, a top no mundo, numa aeronave de última geração com sistemas eletrônicos aqui, que eu posso passar a noite descrevendo para você o quão ela é segura. Uma aeronave como essa, a gente está vendo imagens dela aí na esquerda, inclusive agora parada, mas também imagens em voo, ela poderia dar aquele tipo de pane em que ela começa a girar em torno do próprio eixo? Pouco provável. Muito pouco provável que isso ocorra. Ele teria que ter perdido o comando do rotor de cauda para que isso acontecesse. Mas, para ele perder o comando do rotor de cauda, ele vai precisar de um agente externo para que isso ocorra. Me desculpa se eu estiver fazendo uma pergunta, me desculpa até o palavreado, uma pergunta boba. Não, que isso. Mas, a gente sabe, esse tempo seco demais dá conta, muito vento, lá Planalto Central, região perto de Brasília, região mais alta, lá venta mais ainda, um pé de vento, algo do tipo, poderia fazer uma perda ali de comando da aeronave? Olha, sem a menor chance disso acontecer, Branquinho, deixa eu te explicar por quê. Brasília está em média 4.100 pesos, o ar é muito rarefeito, quanto mais alto, mais rarefeito é, quanto mais próximo do mar, mais performance a aeronave tem. Mas, nós estamos falando da versão militar do H.225, a versão militar é o Cougar. Essa aeronave é equipada com dois motores e ela, sinceramente, para voar, ela não precisa dos dois motores não, sobra potência. Então, não acredito, assim, numa perda de potência, não acredito nisso não. Muito obrigado, Clóvis, é, muito obrigado pelas explicações, é muito bom falar com quem entende, tenho certeza que o pessoal em casa, inclusive, tem sempre esse tipo de curiosidade, né, aeronaves, avião, helicóptero, isso aí gera sempre muita curiosidade na gente. Pena que a gente está, né, sabendo essas coisas agora, numa tragédia como essa, mas, com certeza, logo tudo vai ser elucidado e a gente vai saber o que causou esse acidente. Muito obrigado, novamente, seja sempre bem-vindo.